Música Bom, eu acho que quando você nasce numa família ou de artistas, ou de médicos, ou de engenheiros, ou você ama a profissão ou você odeia, não tem muito meio termo. Música No meu caso, eu nasci amando, eu não penso, e eu sou jornalista também, também adoro ser jornalista, mas o meu coração bate pelo palco, não tem jeito. Música